E chegou o futuro, eis aqui o futuro a brilhar, o ar é bom demais, tão bom de vir, estive em universo futuro, estive em universo futuro. Vamos deixar as coisas mais animadinhas e mais fofinhas por aqui. Devagarinho o passarinho faz seu ninho, alguns dirão que é bagunçado, mas tem carinho, devagarinho o passarinho faz seu ninho, depois então o passarinho tira um soninho. Se divertir com amigos é tão bom, se divertir com amigos é tão bom, seu riso tem o mais bonito som, viver assim é muito bom. Na próxima vez lave a louça, por favor, explica pra mim o que é isso. Tudo bem, obrigado pelos beijos. Ok, eu preciso de uns cinco minutos. Steven, está atrasado. Uh, por que tão azul? São tantos tons de tristeza em minha coloração E cada instante me impressiona Me faz querer então Eu sinto minha cor em difusão Cansei de tantas lutas Cansei de me culpar O espelho me prendia Fundir não foi mudar Que sensações são essas Que agora vem surgir Profundas como os mares E livres pra fluir Por que tão azul? Razões tão diferentes Mas são verdade ou não Eu quero ir em frente Com vocês ficar então Eu quero ver sua cor em difusão Eu quero ver sua cor em difusão Eu odiava tanto a diversão Eu olhava para trás com tal desilusão Com tanto medo eu já vivi Das performances terríveis Que me trouxeram aqui Mas eu estou olhando Eu estou olhando Em nova direção Eu estou olhando Eu estou olhando Em nova direção Lars? Ah, oi Steven Lars, peraí Me diz uma coisa Você vai me soltar alguma hora? Só mais uns minutinhos Bem-vindos, alunos novos Quando a vida é como a vida Que eu costumava ter Agora é fácil Pois já sei Sou alguém E esse alguém Pode mudar também Então Eu estou olhando Eu estou olhando Em nova direção Eu estou olhando Eu estou olhando Em nova direção Prefiro ser alto Prefiro estar certo De que você sabe Que eu vou cuidar E por onde for Quero estar por perto E quero que saiba Que estou lá Prefiro ser sempre Uma parte Do que vai fazer Prefiro ser eu Com você E por onde quer Que vamos andar Eu vou confiar Que somos nós Sei o que dizer Sei o que fazer E basta que eu ouça Sua voz Não posso pensar Noutra coisa No mundo Que eu vá Preferir Fazer Se eu puder Prefiro ser eu Com Você Procurando o seu lugar No universo Quer saber Do universo Procura também O lugar que em você Ele tem Seu sonho vai chegar Vai ser real Espera aí Você tem que ouvir essa parte Seja bem-vindo à festa Senhor universo É tão bom ser parte de você Pedras, flores, aurora Os segundos e as horas Invernos, frutas e capelas Templos, gatos e mazelas Tudo o que você pode ser As coisas que vê e que não vê São o Senhor Universo Pai, é daí que veio o nosso nome? É, isso, exatamente É só pular numa delas Que você fica animado rapidinho Acho que você vai gostar Nas vastidões Do gel e dos salões Assombração de risadas Você lutou E logo escancarou Portões Depois da sua entrada E junto à multidão Vem esta linda canção Razão Razão pra viver Não te farei sofrer Eu tenho coisas doces Pra todo dia te contar Razão pra viver Vem me fortalecer Só te amando Não, 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 não Isso não tá certo Calma aí, animadinho Lembra quando cantava Musiquinha pra gente? Com licença Isso é muito bom É especial Porque veio lá do espaço Sideral Um refugiado De uma guerra estelar Agora está Havendo em todo lugar Biscoito gatinho Põe um fim na sua fome Biscoito gatinho Você come, come, come Biscoito gatinho Deixou a família pra trás Verdade Ele deixou a família pra trás Olha o pneu traseiro esquerdo Antes de chegar no deserto Não é nada sério Mas pode dar problema Se você não olhar É demais, mané Então tchau Tchau, tchau 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 Um tempinho só Algo diferente desta Tchau 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 O sentimento vai crescer, talvez, olhando em mim Em mim Em mim Em mim Há algum lugar Prazer Prazer Direção de dublagem, Flávia Fontenelle, com as vozes de André Marcondes, Cristiano Monteiro, Silvia Salusti, Márcia Coutinho, Gabriela Medeiros, Vânia Alexandre, Milton Parise, Marisa Leal, Flávia Fontenelle, Márcia Morelli, Daniel Simões, Tônia Mesquita, Malta Júnior e Ozeal Monteiro.